Quando chega o fim de tarde, quando chega a noite, o que acontece? No verão aqui em Santa Catarina, é temporal. E ontem ocorreu em Aurora, no Alto Vale, alagando um trecho da SC350. A Gabriela Senzuki tem mais informações pra gente aqui no Cidade. Gabriela. Foram 37,5 milímetros de chuva no município em menos de três horas. Nas imagens é possível ver um trecho da rodovia alagada. Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Ordem da Cidade, o trecho costuma reduzir o desligamento quando chove muito, pois o rio acaba passando por cima da galeria que tem no asfalto. Ainda segundo a Secretaria, o transtorno ocorreu durante cerca de duas horas e logo o trânsito foi liberado novamente quando a água baixou. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Gabriela.